Vida que me deu e sofreu Volto pra viver de tudo Súbita desilusão Com a vida parecendo um pouco Dúvidas que me consomem Não quero lembrar Vozes que eu não disse Mas você disse por mim Já não sou igual Se isso é um problema Então sabemos o final Que eu puder passar Sempre que pensei só Dúvidas que me consomem Não quero lembrar Tudo mais Eu acho que ele Coisas que eu não disse, mas você disse por mim Já não sou igual Se isso é um problema, então se apenas reclamar No tempo da noção Sem pedir licença Do universo que me consomei Vou ocupar viver de tudo Sua vida, dizemos não A vida apareceu Duvidas 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 Duvidas